Olá ARMYs, como estão? ARMY, qual a data do seu aniversário? Você costuma ganhar muitos presentinhos nesse dia? Natal já está entre nós e para aqueles que fazem aniversário em dezembro, tem a chance de ganhar presentes em dobro. E com os meninos do BTS não poderia ser diferente. Como uma família que são, eles estão sempre atentos ao aniversário dos membros e também de seus familiares e amigos, e não medem esforços e nem preços quando o assunto é presentear quem ama. E Nandion revelou como ele escolhe presentes de aniversário. Eu escolho depois de definir o filtro para preço mais alto. Nandion nos lembrando que é rico. Em 14 de dezembro, um vídeo intitulado Pergunte ao Nandion do BTS pelo Imposto de Renda em 2022 foi postado no canal do YouTube Psyc Universe City, na qual Nandion apareceu como convidado especial do programa que segue um conceito de talk show. No vídeo, Jang Jae-ryun, um dos apresentadores, perguntou ao Nandion Quantos presentes você via quando o aniversário de seus amigos aparece no Messenger? Em resposta, Nandion disse Esta é uma pergunta realmente importante e complicada. O dinheiro de parabéns é um problema real para mim. Nandion explicou Ao enviar um presente, sempre escolho o presente mais normal. É Han Won, que significa carne premium coreana, uma carne de primeira qualidade. Nandion então confessou Mas eu também tenho orgulho, então eu sempre coloco o filtro no preço mais alto. Mas o mais alto é de 1 milhão de wonz para 500 mil wonz. Então eu sempre escolho do terceiro ou quarto. São cerca de 200 a 300 mil wonz. Em resposta à resposta inesperada e sincera de Nandion, os membros do programa expressaram sua admiração, dizendo Isso é tão realista, você é parecido comigo e você é realmente honesto. Além disso, em relação ao dinheiro de felicitações, Nandion diz Ao enviar dinheiro de felicitações, envio muito. Mas se eu não tiver planos de mandar, não vou. Acho que ser ambíguo é o pior. Para quem não sabe, na Coreia é um costume de presentear as pessoas em datas festivas, como aniversários e casamentos também, com certas quantidades de dinheiro e também com alimentos, principalmente carnes e frutas, que são itens com um grande valor na Coreia. Será o Brasil a segunda casa de Park Jimin? De acordo com o Coffice Global Halyon Trend Report de 2022, publicado pela Agência Internacional de Intercâmbio Cultural da Coreia, Jimin ficou em quarto lugar depois do BTS, Blackpink e PSY, na categoria de cantor coreano mais preferido no Brasil. Isso foi apresentado na mídia brasileira, no Jornal Extra, como a classificação individual mais alta para um membro de boy group. Jimin aparece como o único membro separadamente do grupo escolhido como preferência na pesquisa. Jimin mais uma vez brilhou sua reputação como o homem de frente representando K-pop. Em particular, de acordo com o anúncio da Comscore, uma empresa americana de medição e análise de mídia, o BTS foi responsável por 85% de todas as menções relacionadas ao K-pop na América Latina em 2021, e Jimin sozinho ficou responsável por 25,6%, o que foi anunciado como um dos mais mencionados membro. Nos Estados Unidos, ficou em quinto lugar junto com o de Dragon, do Big Bang, Taeyeon, do Girl Generation e o grupo Itzy, e conseguiu entrar no ranking como o único membro do BTS. Conforme declarado em um artigo que analisou o superpoder do Jimin na revista americana Seventeen, muitos fãs realmente escolheram um membro como seu favorito, e Jimin se tornou o escolhido com uma escala enorme nos Estados Unidos. Jimin tem um tom único, dança elegante e bonita, visuais fantásticos e uma personalidade calorosa, como a humanidade de outro mundo, como um coração de ouro que cuida até mesmo dos menos privilegiados da sociedade, lhe dando ainda mais um grande diferencial como artista e como humana. Ele de fato se tornou um artista que o mundo deseja e é ativo como o rosto representativo da equipe e do K-pop. Ficando em quinto e quarto lugar nos Estados Unidos e no Brasil, respectivamente, indicando que não apenas como um grupo, mas individualmente eles mantêm sua popularidade esmagadora. É tão bom ver como Jimin a cada dia que passa tem mais e mais gente falando sobre ele, reconhecendo seu talento e seu coração tão lindo. Jimin merece ser quem se tornou e o mundo precisa de mais pessoas assim. E mais recentemente, um porte chamou a atenção dos ARMYs após um internauta publicar em uma plataforma que Parque de Min é o membro mais maduro do BTS e apresentar provas para isso. Em 8 de dezembro, um internauta postou sobre a maturidade de Jimin no quadro de mensagens da plataforma Nate Pan sobre o título, o membro mais maduro do BTS. O porte se afirmou, se você sabe um pouco sobre Jimin, isso não é uma surpresa, mas as pessoas que só o conhecem por sua aparência notam sua imagem fofa e cheia de aegu. E para provar que Jimin é o membro mais maduro do BTS, apesar de sua aparência fofa, ele mostrou como provas citações dos próprios membros do BTS e as compartilhou. Começando pelas palavras do líder, Nandion detalhou que tinha muito respeito pelo amigo Jimin e disse que de certa forma ele era o mais adulto do grupo. Por sua vez, J-Hope diz, Com isso, os usuários da rede concordaram e relembraram todas as vezes que Jimin provou ser o mais maduro de todos. Os internautas também comentaram, De acordo com uma pesquisa da Esporte Seul, o BTS está em primeiro lugar entre os grupos masculinos mais poderosos e influentes da Coreia há pelo menos 5 anos, o que não é segredo para ninguém. O impacto do BTS no mundo, principalmente na Coreia, é temendo, E um relatório do impacto do BTS pós-pandemia dentro do país trouxe dados surpreendentes dignos do BTS. O relatório estimou o efeito econômico total dos shows do BTS desde ingressos para shows, receitas de mercadorias, passagens aéreas, transportes e custos de acomodações para turistas que vêm à Coreia para assistir aos shows. E com apenas 3 dias de shows do BTS na Coreia, O impacto econômico variou de 620 bilhões de wons a 1,22 trilhões de wons. Além disso, assertima-se que os shows do BTS no país tenham criado cerca de 10.800 empregos para indivíduos, o que ajudou a reduzir o número recorte de desempregos na Coreia durante a pandemia. Mesmo assim, dados prevêem que em 2023, a Coreia enfrente um grande buraco econômico devido ao alistamento militar do BTS. O alistamento é o principal motivo do grande impacto na receita do BTS e HYBE e até da Coreia. Um jornal estrangeiro informou que estima-se que a Coreia perca cerca de 3,9 bilhões de dólares após o alistamento do BTS e pelo menos esse dano durará cerca de 2 a 3 anos quando o BTS retornar em 2025. Essa perda de receita também é equivalente a 35 empresas de médio porte na Coreia. Este é um número de perdas sem precedentes na história dos artistas do K-pop ao se alistarem no exército. Isso mostra o quão poderoso o BTS é quando eles são um dos principais grupos masculinos de K-pop. E para tentar reverter um pouco essa situação, a Coreia está pretendendo mesmo assim pegar os membros para fazerem trabalhos como propagandas de turismo, dentre outras promoções nacionais sem serem pagos. O que não é de se assustar, já que o uso do BTS para esses fins não é de hoje, infelizmente. Enquanto isso, muitas pessoas acreditam que o retorno do BTS em 2025 ainda mostrará que o trono do BTS no K-pop é incomparável e ninguém toma. BTS para sempre. O vídeo foi esse, espero que tenham gostado e não esqueçam de nos apoiar com seu like e comentário. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.